Eu quero ver a galera no gritão, comigo e com porrazão federal É show, assim ó Amor, agora a gente faz é pela net Não compromete, ninguém não desconfia Eu gosto muito quando você me acessa Gosto quando você vota em meu orcute todo dia Amor, agora a gente faz é pela net Não compromete, ninguém não desconfia Eu gosto muito quando você me acessa Gosto quando você vota em meu orcute todo dia Aquela coisa gostosinha que tu curte Pode botar, pode botar no meu orcute Aquela coisa gostosinha que tu curte Na palminha da mão se vai Eu já falei, pode votar Bota no meu orcute, bota gostoso Bota aqui no meu orcute Eu já falei, pode votar Bota no meu orcute Bota gostoso, bota aqui no meu orcute Eu já falei, na palminha da mão se vai Bota gostoso, bota aqui no meu orcute Eu já falei, pode votar Bota no meu orcute Bota gostoso, bota aqui no meu orcute Aí, confira Informação Federal Na onda do orcute Amor, agora a gente faz é pela net Não compromete, ninguém não desconfia Eu gosto muito quando você me acessa Gosto quando você bota em meu orcute todo dia Amor, agora a gente faz é pela net Não compromete, ninguém não desconfia Eu gosto muito quando você me acessa Gosto quando você bota em meu orcute todo dia Aquela coisa gostosinha que tu curte Pode botar, pode botar no meu orcute Aquela coisa gostosinha que tu curte Pode botar, pode botar no meu orcute Eu já falei, pode votar Bota no meu orcute Bota gostoso, bota aqui no meu orcute Eu já falei, pode votar Bota no meu orcute Bota gostoso, bota aqui Eu já falei Bota no meu orcute Bota gostoso, bota aqui no meu orcute Eu já falei, pode votar Bota no meu orcute Bota gostoso, bota aqui no meu orcute Um amor doce especial Pra galera de Goiânia E do Piauí E da Paraíba também, viu?